Olá, professoras e professores, como vai? Tudo bem? Eu sou a Maristela, trabalho na diretoria de ensino Campinas Oeste e estou aqui para apresentar a terceira TPC do componente curricular de História. É um prazer tê-los aqui comigo para a gente conversar, mesmo mentalmente, sobre alguns tópicos que espero que eles venham a agregar um pouco de novidades, informativos, conhecimento ao saber histórico que vocês já possuem. Pois bem, vamos começar então essa reunião com a seguinte pauta. Tratar de alguns temas comuns na nossa área e que venham a salientar alguns percursos que espero possibilitem o trabalho de vocês em loco. Pois bem, nessa pauta de hoje, a gente vai começar falando um pouco da Escola Normal Caetano de Campos, que eu chamei uma piscada histórica, apenas para a gente lembrar alguns detalhes e ver algumas diferenças nesse processo de escolarização que ocorreu durante o período do século XX. Logo em seguida, vamos tratar do Coito Paulista, também o ensino de História no Coito Paulista. Vou comentar com vocês, vou pincelar algumas questões envolvendo o paradigma educativo que está envolvendo as nossas ações atuais e também articular competências e habilidades. e fechar com a questão do passo a passo, da atitude historiadora. Então, essa pauta é para trazer a vocês, professores, uma possibilidade de reflexão sobre as táticas docentes que estão sendo estabelecidas ao longo desse percurso com o uso do Coito Paulista nesse ano de 2020. A gente vai começar, então, com essa imagem da Escola Normal Caetano de Campos. São duas fotografias retiradas do álbum de fotografias. Esse álbum se localiza virtualmente no site do arquivo do Estado, acessível a todos. É um álbum que compõe mais de 80 imagens, se não estiver enganada. É um grande número de imagens que mostram o cotidiano da escola em vários sentidos, tanto internos como externos, dentro do seu espaço. Esse álbum traz para a gente alguns indícios de como era a educação naquele momento. Pois bem, eu trouxe duas imagens aqui para vocês observarem. Elas têm alguns diferenciais, não é mesmo? Bem, o que está em comum é que os alunos estão dentro da sala de aula, com seus professores presentes. Uma sala de aula que não diferencia muito do que temos hoje, a não ser o mobiliário. No caso aqui, temos as cadeiras de madeira e misas de madeira, que era muito comum nesse período. Não tão comum, porque eu particularmente já estudei também em escola, no colégio, em que era também com essas carteiras. Pois bem, o que diferencia, quando a gente olha essas fotos, e o que diferencia é o quê? É a questão de gênero. Nós vemos, de um lado, as meninas, em estudo, do outro lado, os meninos. Esse tipo de separação por gênero, ele iniciou-se lá no processo de escolarização no Império, passou pela República e ainda na década de 10 era muito comum, como a gente vê aí. O que eu quero apontar para vocês é o seguinte, que muito além da separação, também tinha algumas situações que os diferenciavam. Por exemplo, as meninas, elas tinham menos lições que os meninos, ou seja, as meninas só aprendiam as quatro operações básicas de matemática. Enquanto isso, os meninos, além de aprender as quatro operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, eles também tinham possibilidade de aprender o quê? Números decimais, frações, proporções, geometria. Não somente isso, a gente vê outra imagem aqui, as meninas fazendo uma atividade que se atribuía exclusivamente ao universo feminino, que é corte e costura. No caso, elas estão costurando aqui, as meninas têm umas caixinhas de costura que a gente pode notar. Por outro lado, nós temos os meninos que estão no porão da escola, tanto que essas colunas aqui ainda permanecem no espaço do porão, na escola, na antiga escola, normal. E eles estão fazendo uma atividade aqui, provavelmente um ensino técnico, usando o maquinário. Segundo a Jane Soares de Almeida, uma docente da UFSCar, na unidade de Sorocaba, ela fala o seguinte, o gênero, como constituinte da identidade dos sujeitos, presta-se ao serviço, ou desculpa, presta-se ao fortalecimento das diferenças e na solidificação das desigualdades, que levam ao exercício do poder numa relação multifacetada e lesiva às mulheres. Ou seja, nós estamos pensando em uma educação aqui, que não era universal, vamos pensar assim, ao pensar que os conteúdos programáticos não eram de acesso a todo mundo. Havia limites de conhecimento para o universo das mulheres, infelizmente. Então, eu trouxe somente esse aqui para a gente repetir, que a gente passou muitas mudanças na educação. Felizmente, hoje, as meninas podem ter acesso aos conteúdos matemáticos que os meninos tinham no passado, hoje nós também podemos ter. Inclusive, muitas mulheres são excelentes em matemáticas, engenheiras e arquitetas, enfim, pensando na área de exatas. E eu trouxe para vocês, olha só o quanto nós crescemos no campo da educação. Mas pensar principalmente que nesse período, considerando que as meninas tinham um limite de conhecimento e os meninos podiam ampliar o seu repertório cognitivo, inclusive, vamos pensar que nesse processo, o professor, onde fica o professor? O professor, ele está elaborando e planejando as suas aulas de forma diferenciada, não é mesmo? Para um grupo ele fazia, ele pensava, elaborava de um jeito e para outro grupo de outro. Hoje nós não temos isso. Acabou-se, ou seja, o que nós ensinamos é para todos, de forma universal. Não é mesmo? Pois bem, vou passar agora. Essa aqui é a escola que estou me referindo atualmente, ela é a Secretaria da Educação, o SEDUC. É uma imagem, panorâmica, mostrando toda a SEDUC. E só para a curiosidade de vocês, eu considero inteiro, onde fica o porão? Claro, fica aqui, bem nessa área aqui, onde estou passando o curso. Aqui, bem nessa área aqui, é onde ficavam também as salas. Ou seja, o prédio todo é ocupado por salas, para atender toda a demanda da educação naquele momento. O SEDUC fica na Praça da República e o prédio é um patrimônio da cidade de São Paulo. Vamos continuar então. Então, nesse percurso aqui, a gente vai estar fechando aqui, para a gente iniciar falando com o Ico Paulista. Certo? O Ico Paulista que é o nosso, a nossa ferramenta principal para ações dentro do campo, do componente curricular de história. Certo? Portanto, o que eu quero agora comentar com vocês é falar um pouco do Ico Paulista em cima de história. O Ico Paulista, ele pressupõe que o saber histórico, ele deve ser trabalhado a partir de três grandes macros eixos. Que é o quê? Compreender aspectos do presente e do meio do passado. Relaborar a história a partir de novos questionamentos dos tempos atuais. E contribuir com a construção das identidades. A partir desses três grandes macro temas que nós, que são também direcionamentos mitotológicos no campo de ensino, que possibilitar o aluno a construir um conhecimento sobre a história. Diz ainda que a aprendizagem de história é um exercício importante de humanização, pois coloca-nos em contato com o outro a diferença, por meio do conhecimento de outras experiências humanas em lugares, em épocas distintas. Portanto, o Ico Paulista, ele propõe o quê? Que a história, ela é um caminho, ela é uma ferramenta, ela é extremamente importante quanto componente curricular, para que o aluno esteja também nesse processo de humanização. A partir do momento da vivência com o outro. Pense que lá no passado, na década de 10, de 1900, de 20, esse aluno, ao vivenciar essa experiência de salas separadas, não tinha um contato, como é hoje, nas salas com meninos e meninas. Isso faz parte, inclusive, do crescimento humano desses alunos. E o processo de humanização também se dá, esse processo, ao estar todo mundo junto, conhecendo suas diferenças, conhecendo suas culturas. Isso é muito importante. Então, vamos continuar, então, nessa pausa aqui. Bem, mas peraí, né? Vamos comentar um pouquinho, então, sobre esse processo de humanização. Eu achei muito interessante e lembrei de quem? Do Norbert Elias. Isso aqui é só uma curiosidade. Porque esse processo de humanização é um fato construído historicamente, não é, professor? Não é dado. E nem, por mais que a gente vê esse esforço como algo natural, não é natural. Não é mesmo? Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, aqui no caso, a faca. A faca, ela teve, ela não é algo que veio, a gente entende ela como algo natural no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas que, ao longo da história, ela foi construída em sentidos e significados. Ela pode ter vários sentidos, eu trouxe aqui no caso, os piratos usando a faca. Qual o sentido de usar a faca? Ou ainda uma faca medieval, aqui, que tem uma bainha toda decorada, trabalhada. Ou ainda na China. Olha só esse relato que ele deixa para a gente, que eu achei muito interessante. Que isso faz parte também do processo de humanização, no uso de um utensílio, que nós, para a gente, é algo muito comum também para os alunos. E Norbert Elias, ele traz, na sua sensibilidade, por meio de pesquisas, de várias fontes históricas, apontar que essa construção se deu também em outras esferas. Olha só que interessante. Na China, como se sabe, a faca desapareceu há muitos séculos como utensílio de mesa. Para muitos chineses, é inteiramente incivil a maneira como os europeus comem. Os europeus são bárbaros, diziam eles. Eles comem com espadas. Podemos supor que este costume está ligado ao fato, desde há muito tempo, A classe alta, que criava os modos na China, não foi guerreira, mas uma classe pacífica em altíssimo grau. Uma sociedade de funcionários públicos eruditos. Então, Norbert Elias mostra que esse processo de vidador, do uso desse utensílio, iniciou-se lá nessa elite de funcionários públicos, que retirou a faca do seu cotidiano e a utilizou com outro fim, diferente dos europeus, que eram chamados de bárbaros, porque, além de usá-las para comerem, eles também usavam para palitar os dentes. Olha só, era um horror isso. Enfim, só trouxe esse detalhe aqui para a gente compreender que, para os alunos, muitas vezes, existem situações que são naturais, mas não são, são construídas historicamente, não é mesmo? Só um detalhezinho. Ok, vamos lá? Vamos continuar, então? Então, nesse percurso, professores, eu quero comentar com vocês sobre os paradigmas educativos. Os paradigmas esses que nos trazem a perspectiva de modelos de aula. Atualmente, nós vemos o quê? Nós entendemos, no paradigma atual na educação, no estado de São Paulo, que o aluno é um ser ativo, um agente da sua própria formação, com ideias prévias e experiências diversas. Portanto, o aluno é um sujeito protagonista. E o professor? Qual a ação do professor nesse processo? O professor é um mediador, ele é um organizador de atividades que, eventualmente, ele ajusta, adequa, para garantir a qualidade das precisagens dos alunos. Certo? Vamos lá, então? Vamos continuar? Enfim, vamos lá. Esses modelos, esse paradigma educativo, também se contra quando a gente pensa na atitude historiadora. Esse é um termo que está colocado no currículo paulista, também na BNCC, e nos traz possibilidades de ação dentro da área de história. Então, professores, é o seguinte, deixei para vocês aqui uma atividadezinha bem simples, para vocês escolherem quais alternativas aqui contemplam os propósitos da atitude historiadora. Vamos lá? Vou deixar um minutinho para vocês lerem e escolherem qual alternativa que vocês acham que corresponde a uma atitude historiadora. Vamos lá? Pois bem, vamos então comentar aqui na nossa minha fala aqui a respeito desse novo paradigma educativo que vem aí do BNCC e o currículo paulista também trabalha. Então, quando vocês lerem lá a alternativa A e B, ambas estão corretas. Uma conversa com a outra, na verdade. O uso de fontes históricas em suas linguagens, diferentes linguagens, realizando progressivas operações cognitivas com as fontes. Nesse processo, nesse paradigma que nós estamos trabalhando, as fontes históricas são imprescindíveis. Sempre foram, agora muito mais ainda, principalmente porque o currículo paulista estimula que o aluno compreenda em outros contextos, observe outros contextos, que ele possa, dentro dos limites, dentro das realidades possíveis, conhecer museus, explorar as cibas digitais também, por meio da tecnologia, ou mesmo ainda visitar lugares de memória, que muitas vezes nós conhecemos como espaços oficiais, como igrejas, como museus, por exemplo, mas também um lugar de memória pode ser a quadra da escola, pode também ser a praça do bairro, não é? Eles também reservam, também, assim, lugares que tratam das experiências pessoais e do cotidiano desses alunos, tá? Pois é, e onde eles podem também buscar o seu passado, porque nesses lugares de memórias, dentro do cotidiano dos estudantes, eles têm elementos significativos que podem ser úteis, inclusive, para compreender as dinâmicas históricas, não é mesmo? Pois bem, essas duas alternativas estão corretas, inclusive, tá, o aluno, por meio das fontes históricas, ele consegue pensar, né, historicamente, e notar o quê? Que, é, pode ser, pode ser, os fatos, né, históricos, eles são construídos, e ele vai depender muito das interpretações que as fontes históricas nos passam, tá? Então, é muito importante também salientar isso, e todos nós sabemos, professores, vocês também, com certeza, independente da perspectiva de formação, perspectiva de ação que vocês têm de fazer na sala de aula, a gente sabe que não existe um pensamento único, homogêneo, né, nas narrativas históricas, né, não se prevalece uma única explicação fechada, né, como um único olhar sobre o passado, por quê? Porque a história possibilita várias interpretações do passado, e isso acontece por meio das fontes históricas, tá? Seguindo, então, vamos lá. Pois bem, qual alternativa errada, então, professor? Sim, alternativa C, tá? Por quê? Porque é o que ela diz, o movimento de que professores e estudantes devem realizar para se posicionarem como objetos frente ao processo de ensino e aprendizagem? Não, né, ninguém está sendo objeto de pesquisa, objeto de interesse, de uma análise, não, a gente vai ser sujeitos, não é mesmo? E, além disso, tá, o outro também aspecto, né, que diz respeito, né, à questão da atitude historiadora, é o uso da comparação, contextualização, interpretação das fontes, refletindo historicamente sobre a sociedade na qual vivem, analisando e propondo soluções, tá? E aí, fechando, tá, essa temática, né, o que coloca aqui, além do corpo paulista? Ele estimula a autonomia do pensamento por intermédio do reconhecimento de diferentes sujeitos, histórias, condutas, modo de ser, agir e pensar sobre o mundo. Essa percepção possibilita e estimula o pensamento crítico, né, de tal modo que ajuda o estudante a compreender que os indivíduos exagem de acordo com a época e com o lugar, né, nos quais vivem, o que se identiza uma operação fundamental na construção do conhecimento histórico, ou seja, o qual seja a contextualização. Dependendo do lugar e da época, cada um, né, vamos encontrar sentidos e significados diferentes para cada objeto que a gente ia estudar, não é mesmo? Então, seguindo a isso, né, nesse paradigma educativo, tá, o termo atitude historiadora é uma forma de letramento em história. Nossa, Maricela, mas de onde surge isso, né? Olha, pelo que eu rastreei, pelo que eu pesquisei, tá, e o interessante é essa perspectiva epistemológica, né, eu observei o seguinte, que a atitude historiadora, ela vem sendo discutida desde os anos 70, de 1970, década de 70, no começo de 1970. Começo, gente, faz tempo, né? E essas discussões ocorriam principalmente na Alemanha, tá, tanto que um dos autores que fundamenta essa perspectiva de educação histórica se chama Jorn Hussein, e ele é alemão, né, e existem também outros autores que tratam desse assunto, inclusive ele mesmo tem várias publicações no Brasil, tá, o que é interessante, por exemplo, essas discussões, elas foram se espalhando pela Europa toda, tá, em Portugal, por exemplo, nós temos uma outra pesquisadora, uma historiadora, que trabalha no campo do ensino de história, que se chama Isabel Barca, inclusive quem tiver interesse tem vários artigos dela na internet, e ela trata também, né, da construção dessa, esse novo paradigma educativo, e como isso, né, começou a impactar, né, novas formas de trabalhar a história no ensino lá em Portugal. Aqui no Brasil, né, agora chegando pra nós, 2020, né, nós, a perspectiva é que a gente tenha uma metodologia pra trabalhar com história, com o ensino de história, né, de forma que, de forma que, se faça uso da descrição, análise, comparação, contextualização, interpretação, e também, óbvio, questionamento das fontes, tá, e essa perspectiva faz com que haja uma progressão da complexidade, tá, ou seja, sempre se sai de uma atividade mais simples e vai sendo apresentada de forma mais elaborada ao longo do desenvolvimento dela, tá, para que, para que o aluno possa, por meio da leitura do mundo, dos objetos, tá, ainda bem do patrimônio cultural, ele possa se cercar, né, de elementos para compreender, né, o saber histórico, construído, construído, tá bom? Fechando aí, vamos agora, né, tratar de outro item, que faz parte desse processo todo, né, que no caso é a articulação de competência e habilidade. Pois bem, o Correo Paulista, ele traz elementos para que o estudante tenha uma compreensão sobre a sociedade no tempo e espaço. Então, o que eu fiz? Eu escolhi aqui uma competência, tá, de história, ensino fundamental, e essa competência, ela vai conversar com outro, com a habilidade que eu escolhi aqui para mostrar para vocês. No caso, identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos, com relação ao mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente, com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, tá? Qual a atividade que conversa com essa competência? Pois bem, tá aqui. Essa aqui, ó. Eu vou apontar, então, eu vou apontar para vocês que a competência, a competência, ela é a que eu escolhida, ela conversa com essa habilidade, reconhecer a importância da tradição oral, cultural e escrita para a transmissão da memória. E como isso se faz, um passo a passo, utilizando essa perspectiva metodológica da atitude historiadora, tá? Como isso se faz, ok? Vamos lá, então? Pois bem. Escolhi essa aqui, ó. Dando como exemplo, tá bom? Que é a situação de aprendizagem 1, que está no caderno, né, do CEA dos estudantes, tá? Do sexto ano, que é o volume 2, agora para o segundo semestre, segundo semestre, tá? Então, já comentei com vocês qual competência que eu escolhi, qual habilidade, tá? E qual é a situação de aprendizagem que está lá e como ela está lá, como ela mostra esse passo a passo da atitude historiadora, tá? Veja só, tá lá o caderno do aluno, o CEA do aluno. Então, o primeiro passo é o quê? Fazer a descrição, tá? E no caso escolhido aqui, né, foi trazer imagens, que está dentro do cotidiano dos alunos, não é mesmo? Olha, nós temos aqui um emanticom, temos um sinal aqui, e outro sinal também de cadeirante, ou seja, né, são símbolos que estão, né, dentro do cotidiano dos alunos. Ele já viu no momento, tá? O que é interessante que eu trouxe para vocês também é a forma como foi construída as questões para poderem conversar e descrever o que está posto aqui, tá? O que, olha só, a alternativa A, você conhece as imagens anteriores? Explique o que elas significam. É uma pergunta simples, curta, direta, muito objetiva, tá? Então, eu sugiro que quando vocês pensarem em fazer também atividades, tá, que estimule a atitude historiadora dos estudantes, né, que elas sejam construídas pensando pensando que esse estudante tem que ter clareza do que está sendo pedido, tá? Muitas vezes o professor, sim, nessa montanha de trabalhos que têm que ser desenvolvidos, né, ao longo das, todas as semanas, né, ele rascunha, né, uma proposta de atividade que o aluno não compreende, não compreende. Às vezes, faltando, porque são textos mais longos, né, Então, a sugestão aqui é mostrar que, né, quanto mais enxuta, objetiva for a pergunta, for o enunciado, mais fácil o aluno vai compreender isso aí, tá bom? Dá só uma dica aí que eu deixo pra vocês, com certeza que a grande maioria sabe disso, acho que todo mundo já sabe disso, eu tô assalientando para que, né, o aluno não tenha tantos problemas aí depois, quando for entregar as atividades, tá mesmo? Então, o primeiro passo, qual é? Descrever, tá? E aí? Continuando nesse processo da atitude historiadora, né, vamos aí, o segundo passo, e aí trouxe a atividade aqui, olha, ela começa o quê? Com um texto, tá? Ele traz a questão da origem da escrita, e aonde aconteceu, tá? Então, é a contextualização. Nesse processo também, junto a isso, em seguida, também tem o quê? Tem a comparação, né, diversas culturas que usaram símbolos diferenciados, né, e a escolha aqui, dentro do campo da escrita, todas elas se comunicavam de uma forma ou de outra, claro, dependendo da cultura, né, do local. Então, é interessante isso, né, por quê? Porque a autora, no caso, né, ela pensou o quê? Primeiro não tem que se localizar, né, mas só no contexto, para depois poder fazer algumas comparações, né, e em seguida, nesse processo, tá, nós temos a comparação e análise, tá? É comparação com outras fontes também, porque no caso aqui, o que fez o autor dessa atividade? A autora, na verdade. O que ela fez? Ela escolheu aqui, ó, tá, a importância dos grió, tá, na cultura africana, né, como sujeitos que são, que tem a memória do local, tá, e aí, memória do local, da tribo, em si, ele traz a herança, todo o patrimônio cultural, né, por meio da oralidade. E aí, no caso, ela sugeriu várias, né, várias atividades, né, um passo a passo, para que esse estudante, ele possa se conhecer também como sujeito do processo, tá, Então, olha, na sala de aula, ela sugere, faça duplas, reconte oralmente a história apresentada pelo seu colega, embora conte novamente a minha história para algum familiar, ou seja, está propondo para o aluno, faça um monte, escreva narrativas históricas, né, a partir de si e do outro também, tá, inclusive, para finalizar, como se sentiu realizando essa experiência de transmissão da memória através da oralidade? A gente inseriu o estudante como sujeito também do conhecimento, então, isso é muito importante também, em atitude historiadora, ela privilegia, né, essa participação efetiva do estudante como também um sujeito consultor, né, de conhecimento, tá bom? Seguindo esse procedimento que eu trouxe para vocês, tá, que você, a gente só está, eu estou reportando a isso, tá, e apenas para salientar, né, o quanto é importante a gente ter claro que a atitude historiadora, é, os alunos talvez nem entendem o que é isso, mas, é, é muito, é muito significativo a gente ter essa compreensão, esse esclarecimento desse passo a passo, né, inclusive, para poder futuramente, ou já nesse processo, redigir atividades, planejar atividades, tá, claro que muito mais simplificadas, se precisarem, óbvio, tá, e o material em si, ele permite, quando a gente pensa aqui, tá, nesse mesmo, vamos dar para vocês, nesse material aqui, nós temos um texto aqui, que pode ser utilizado também, professor, em atividades, em que os alunos não podem ter acesso à, à internet, tá, vamos seguindo então, aí eu trouxe para vocês aqui também, um outro exemplo, tá, professor, esse exemplo aqui é do nono ano, tá bom, é, que também trata aí, com outro tipo, né, de habilidade, que é descrever e contextualizar os processos de emergência do fascismo e do nazismo, tá, aí no caso, eu sugiri, sugiro para vocês aqui, deixo essa dica, na verdade, que esse material, esse material é excelente, é uma produção que foi da FDE, que é a cultura e currículo, esse material foi, foi um programa, né, que foi, é, divulgado intensamente, para toda a nossa rede, tá, para as pessoas que não conhecem, saiba que foram distribuídas várias caixas, com vários, né, filmes, tá, e esse material, né, ele está disponível para toda a comunidade docente, tá, no caso específico aqui, né, considerando o que está falando, está pedindo, né, escrever e contextualizar o fascismo e o nazismo, eu sugiro aqui para vocês, porque não usarem, caso vocês achem interessante também, tá, um documentário que está, presente no Currículo de Cultura, tá, Cultura e Currículo, aliás, tá bom, pois é, esse material, tá, a criatura da instituição, acredito que muitos conheçam, né, o que é, é muito vantajoso, mas, o que é interessante, talvez, não sei se vocês conhecem, esse material em especial, tá, eu vou até mostrar para vocês, professores, uma, algo que também possa interessar, ops, aqui, tá, esse caderno do cinema do professor, aqui está, tá, é o número 1, tá, aqui está, ah, um material em que ele, como ele fala, olha gente, a possibilidade de trabalhar com esse, com esse filme, é essa, 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 traz um percurso metodológico, que vocês podem também utilizar aí, para pensar e planejar, né, as suas atividades junto com os alunos, então, aqui, eu estou passando aqui para vocês darem uma olhada, e vou logo em seguida, aqui estão os filmes que contemplam, né, a caixa 1, tá, e o que, em especial, a atitude de instruição, que é o nosso foco nesse momento, tá, vamos lá, e vamos para a página 26 direto, para mostrar para vocês, como está colocado aqui, então, aqui, pronto, olha só, professores, aqui fala que é o filme, um filme maravilhoso, na verdade, é um documentário, como já falei, excelente, que foi premiadíssimo, sensível, né, e, traz, é claro, no seu bojo, a discussão sobre nazismo, permeando aí, né, uma, permeando e traçando também, questões envolvendo a arte, por isso que, aqui nesse caderno, tá, ele fala assim, olha, qual a possibilidade de trabalhar esse filme, olha, vocês podem trabalhar também, como professor de história e arte, opa, história e arte, tá, é, porque o material, o filme, ele transita, também, por, por aspectos em que, Hitler, né, tinha uma grande admiração por arte, e ele esperava, ele fez, teve muito cuidado em relação a isso, e o filme mostra como ele quis, dentro da ótica dele, do olhar dele, né, dentro do julgamento, né, de valor que ele fez, né, escolher as obras de artes que estavam dentro da perspectiva, né, ideológica dele naquele momento, né, mas, muito mais que isso, né, esse material aqui, olha, ele traz também, pra vocês, pessoas, tá, algumas perguntas que posso direcionar, pra vocês, ao aluno desenvolver competência escritora, tá mesmo? Então, tá aqui, né, dicas, que vocês podem utilizar, tá, para o seu, para um futuro trabalho, aí, caso vocês queiram trabalhar, né, deixa eu voltar lá de novo, caso vocês queiram trabalhar, tá, com o nono ano, dentro dessa habilidade que eu acabei mostrando pra vocês, tá, se quer um recurso, né, que caso vocês achem necessário, vocês usam, tá, não é obrigatório, entendam isso, tá bom, professores, tá, espero que vocês compreendam essa perspectiva, aqui, eu estou dando pra vocês, os vídeos, para, né, usarem caso vocês achem necessário, dentro da realidade, tá, e das necessidades que vocês têm, tá bom, eu só quero lembrar que nós temos um material muito bom, né, no caso, cultura e currículo, esse filme, por exemplo, ele está disponível no YouTube, veja em gado, tal qual está na caixinha do, do material, tá, cultura e currículo, se na escola não tiver mais, né, por exemplo, caso ele tenha sumido ao longo dos anos, aí, vocês têm disponível, disponível esse material no YouTube, tá bom, né, inclusive de acesso para os estudantes, né, então, continuando, tá, já mostrei para vocês, então, esse material, é isso, professores, eu vou finalizar, né, a minha, a minha fala, né, comentando com vocês, que os links vão estar na descrição, tá, aqui no vídeo, e também, tá, oportunizando, vou usar esse, essa, esse momento, para convidá-los, professores e professoras, a compartilhar suas boas práticas, tá, também vai estar um link lá, né, um campo para que vocês possam, né, comentar com a gente aqui, que vocês, né, ideias, experiências que vocês têm, eu sei que professores de história fazem trabalhos belíssimos na Campinas Oeste, né, deixo meus parabéns, pelo esforço que vocês têm, né, eu sei também que esses trabalhos, muitas vezes, ficam nos quadros, dentro dos muros da escola, vamos compartilhar, vamos aproveitar essa oportunidade, de mostrar também, né, então, se você, professor, tiver, tá, uma experiência, uma ideia, até uma sugestão, tá, traz aqui para a gente, compartilha lá, posta para a gente, que depois a gente pode conversar, tá bom, e trazer, né, futuros ATPCs para os nossos professores, isso pode vir a engrandecer, né, e agregar, né, conhecimento, experiências a outros professores, tá bom, e eu deixo aqui também, tá, finalizando a minha fala, meu muito obrigada, espero que essas pequenas dicas, que eu deixei para vocês possam agregar sentidos ao seu trabalho, tá bom, e como sabemos que eu finalizo aqui com o livro, porque o livro, ele é, ele sintetiza todo o conhecimento, né, ele está lá dentro, todo o conhecimento da humanidade, todo esse patrimônio, esse repertório cultural, que nós temos acesso, e que nós também queremos compartilhar com os nossos alunos, tá, não é mesmo? por isso que ele está aberto, né, numa perspectiva, numa forma metafórica, dizendo assim, olha, que as palavras saem, né, ao vento, não é mesmo? Então, é isso aí, eu, eu quero agradecer muito, obrigada, pela sua companhia nesse momento, e estou disponível para conversar, e também ao vírus, que se vocês tiverem, né, interesse, deixe somente suas ideias, sugestões, que a gente agradece, tá bom? Muito obrigada, e bom trabalho, né, sei que temos muitos desafios, sim, muitos, reconheço, vocês estão tirando um livro de pedra, né, e então eu deixo aqui, meus parabéns, por todos os feitos, que estão sendo feitos, porque, né, sabemos que nesse período de pandemia, né, os trabalhos estão aí, tudo do vapor, é isso? Muito obrigada, e bom trabalho a todos e todas.